Fala meus craques, Murilo Bedusco, estamos aqui com Ariel, meu parceiro da preparação física, nós somos os responsáveis pela preparação física de vocês no Profissão Jogador. O tema de hoje é como ganhar massa muscular no futebol. Então é isso moçada, hoje o tema é esse aí, como ganhar massa muscular no futebol, nós vamos falar aí de três aspectos básicos que você vai aplicar aí na sua rotina, se você ajustar esses três aspectos eu tenho certeza que você vai conseguir ganhar massa muscular. Então vamos lá, vou começar aqui falando pelo treinamento, o que você deve ajustar aí no seu treino para que você consiga ganhar massa muscular. Antes de tudo, esquece aquilo de que, ah, meu biotipo é um corpo mais magro, não vou conseguir, não é pra mim, não, esquece isso, é pra todo mundo, só fazer esses ajustes que nós vamos passar aqui, né, Murilo? Isso aí, se você ajustar isso aí, você vai sim conseguir ganhar massa muscular, então esquece esse mito aí de que, ah, eu nasci assim, é meu biotipo, então não dá, dá sim. Então vamos lá, vamos começar aqui falando do treinamento, o que você deve ajustar no seu treino para que você ganhe massa muscular? Primeira coisa, treinamento resistido, treinamento de força, chame como você quiser, mas você tem que trabalhar com pesos, pode ser máquinas, mas você tem que impor um estresse muscular, você tem que colocar o teu músculo em um trabalho onde ele não está acostumado, para que você consiga gerar adaptações. E como você vai fazer isso? Você vai ter que fazer exercícios básicos, exercícios de força básico, que envolvam muitos músculos ao mesmo tempo, que nós chamamos de exercícios multiarticulares. Pois, pensa lá, na tua rotina de treino no futebol, você já deve ter ali, se você hoje é de uma escolinha, de um projeto, ou até mesmo se você já é de uma categoria de base, mas lá na categoria de base não tem treinamento de força, se você treinar lá três, quatro vezes por semana, você vai conseguir incluir nessa rotina, o treino de força, mais duas ou três vezes. Então nessas duas a três vezes, você tem que aproveitar bem o tempo que você faz academia, onde você faz o trabalho de força. Então você deve priorizar exercícios básicos multiarticulares, que tem um grande recrutamento muscular. Exercícios que você pode estar incluindo, vamos lá, de membros inferiores. Vou colocar aqui. Murilo, você pode fazer pra gente? Bora, claro. Vou explicar pra você a diferença aqui de exercício multiarticular, de exercício monoarticular. Murilo, só me abarra nas costas, eu vou começar com um agachamento pra te explicar por que que o custo-benefício desse exercício é muito mais valioso do que, por exemplo, uma cadeira extensora. Vai lá, Murilo, faça lá o agachamento. Pensa lá comigo, ele tá movendo a articulação do joelho e a articulação de quadril, ou seja, ele tá movendo duas articulações, então é o exercício multiarticular. Logo, ele vai tá movendo essa carga utilizando muitos músculos ao mesmo tempo, ou seja, quadríceps, o posterior de coxa vai tá atuando aqui, glúteos vai estar atuando aqui, musculatura do cor pra estabilizar o movimento vai tá atuando aqui. Então é muito mais interessante do que fazer uma cadeira extensora, onde você senta numa extensora e apenas faz a extensão do joelho. Você não tem que usar a musculatura do core pra você estabilizar o movimento, você vai tá sentado. Então o tempo aqui é um fator muito importante. Beleza, Murilo, agora vamos mostrar um exercício multiarticular pra membros superiores. Murilo, eu quero que você faça lá o desenvolvimento, pode ser? Vamos lá. Ó, desenvolvimento, o que que tá acontecendo aqui, ó? A flexão de ombro e ao mesmo tempo a extensão do cotovelo, ou seja, ele tá trabalhando aqui, ó, musculatura do ombro, musculatura do peitoral superior, musculatura do tríceps, por ele tá em pé com a barra acima da cabeça, core ativado o tempo todo pra estabilizar o movimento. É muito mais interessante fazermos isso do que simplesmente... Murilo, consegue fazer aqui agora uma rusca direta? Do que você querer ficar inflando o seu ego na academia, porque quando você faz uma seriezinha de bíceps aqui, teu bíceps fica inchado, aí você sai da academia lá, agora eu tô grandão. Esse não é o teu objetivo aqui. Então, ficar fazendo isso aqui não é interessante, gente, porque ao mesmo tempo que você vai levar pra fazer um desenvolvimento, ao mesmo tempo que você vai levar pra isso, só que isso aqui só vai tá trabalhando teu bíceps e um pouco do teu antebraço, tá? Agora eu vou mostrar um exercício onde você vai trabalhar o seu bíceps, mas ao mesmo tempo que você vai trabalhar musculatura do ombro e costas. Murilo, faz uma remadinha curvada lá pra nós. Olha lá. Não tá tendo flexão de cotovelo aqui? Bíceps tá trabalhando. Mas aqui a gente tá trabalhando toda a região dorsal também. O mesmo tempo que você leva pra fazer esse exercício, você levaria pra fazer uma rusca direta. Então qual que tem mais benefício pra você que quer ganhar massa muscular? Esse aqui com certeza você vai ativar muito mais músculos ao mesmo tempo. Então priorize exercícios básicos multiarticulares na sua rotina. Outra coisa fundamental aqui é o estresse que você impõe ao seu músculo. Ele deve ser constante. Então se hoje você chegou na academia, você recebeu a tua ficha de treino e você tem lá quatro exercícios, vamos supor, dois pramembros inferiores, um agachamento e um afundo e superiores você tem um supino e uma remada. Hoje você faz lá três de dez. Passou um mês, teu músculo se acostumou com aquela carga. O que você tem que fazer pra continuar impondo o estresse da tua musculatura pra que ela gere adaptação e você consiga continuar ganhando massa muscular? Você pode aumentar o número de séries, que faz a vez que você fazer três de dez em cada um, faça quatro de dez. Ou você pode fazer quatro de doze. Por que não fazer cinco séries? Outra forma, você pode diminuir o número de repetições pra quatro de seis a oito, mas aí você aumenta a carga, aumenta o peso. Então o segredo no treinamento de força pra grande massa muscular é a progressão constante das cargas. E o tempo aqui é muito importante. Exercícios multiarticulares básicos que ativem grande musculatura. Por quê? Quando nós ativamos mais musculaturas também, fazendo exercício, nós vamos ter umas reações, umas cascatas de liberação de hormônios anabólicos, ou seja, que fazem você construir massa muscular. Então é muito mais interessante você ativar muitos músculos naquele treino, que vai fazer você ter uma resposta de liberação de hormônio muito maior do que você ficar fazendo exercício isolado. Então esquece o ego, para com essa ideia de ah, quero fazer um bíceps lá pra ficar com a camiseta colada lá no braço, que esse não é o caminho, tá bom? Faça lá os exercícios básicos multiarticulares e eu tenho certeza que você vai conseguir ganhar massa muscular. Fechou? Mas não é só o treinamento de força que vai fazer com que você ganhe massa. O Ariel falou o primeiro aspecto, temos três. Eu vou falar do segundo. E o segundo qual é? É a alimentação. A alimentação, fundamental na vida de um atleta. Como você teve aquele desgaste muscular, você tem que repor ele. E como? Quais são os alimentos que vão te dar essa reposição, que vão te auxiliar a ganhar massa? Os alimentos que contêm proteína, geralmente são carnes vermelhas, frango, carne de porco, peixe. Esses são os principais alimentos que vão te auxiliar no ganho de massa. Então não é só treino, você tem que ter uma alimentação regrada de quatro a cinco vezes por dia. Principalmente, moçada, a primeira refeição do dia, que é o café da manhã, que é aquela que vai te dar energia para os teus treinos ao longo do dia, tem que já ter proteína nessa primeira refeição. Porque pensa lá, você dormiu, enquanto você estava dormindo, o teu corpo está catabolizando, ou seja, ele está degradando esses alimentos que você consumiu no dia anterior. Então você acorda já com baixo estoque de energia. Então o café da manhã é fundamental. O que a gente vê muito os atletas fazendo, acorda às vezes para ir treinar ou vai para a escola, porque treina de tarde, toma um copinho de leite, alguma coisinha e sai. Não, cara, isso aí não é alimentação de atleta que vai ganhar massa. Coma, principalmente ovos de manhã. Eu sempre recomendo os ovos, porque é fácil o preparo de manhã, você faz ali um ovo vestido, ou você faz um ovo cozido, por exemplo, você chegou lá, você vai se arrumar para sair, para fazer o que você tem que fazer. Você coloca o ovo para cozinhar lá, enquanto você está fazendo as outras coisas. Então é simples, né? Tempo, tem que saber utilizar bem o seu tempo. Não tem desculpa para se alimentar bem, né? Então assim, nós falamos aqui, Murilo, do treino. O treino, o que ele vai fazer? Ele vai depletar, ele vai sugar as tuas energias, os estoques de energia que você tem no teu músculo. Só que se você não repõe, como que ele vai fazer a reconstrução muscular? Porque o treino, a gente pode colocar que ele machuca o músculo, ele degrada o músculo. Se você não repõe da forma adequada, não tem como ele crescer, não tem como ele aumentar o seu tamanho. Então você tem que alimentar. Mas professor, professor Ariel, eu não estou ganhando massa, não estou crescendo só com a minha alimentação. Então você pode o quê? Suplementar. Suplementação, exatamente. E temos dois suplementos que são fundamentais na vida de um atleta. É. Que é a creatina e o whey protein. O whey protein, que é a proteína. A creatina, você pode até falar mais que você é fisiologista, né? Então, ela é muito importante na vida de um atleta, né? Sim. A creatina, o que vai acontecer? Lembra do princípio que eu falei ali, que você sempre está aumentando o estresse que você coloca ao seu músculo no treinamento de força? Quando você usa a creatina, ela te dá a maior capacidade de realizar força. Ou seja, você consegue cada vez mais impor um estresse maior ao seu músculo. Sim. Então se você faz lá um exercício de agachamento, hoje eu faço com 10 quilos cada lado, 10 repetições. Se você começar a usar uma creatina, ela vai te dar mais força, você vai conseguir colocar 15. Cara, é o suplemento que mais tem evidências científicas hoje que tem benefício para o atleta. Então, se você suplementar a creatina, eu tenho certeza que vai potencializar os seus treinos e consequentemente os seus resultados. E o outro é a... O whey protein. O whey protein. Por quê? Quando... Se você já tem uma alimentação boa, mas ainda assim está tendo dificuldade de alcançar a quantidade de proteína necessária para que tenha síntese de proteína, para que ajude no seu ganho de massa muscular, está com dificuldade, então aí sim é a hora de você suplementar. Mas lembra, o próprio nome já diz, é um suplemento e não é a base. É a base de alimentação, mas ainda assim pode ser incluída se está com dificuldade de ganhar massa. Teve dificuldade de ganhar massa só com alimentação, é hora de você pensar na possibilidade de inserir um suplemento. Bom, é isso aí, né? Fechou essa parte? Bem explicadinho, né? Então agora, moçada, falamos aqui de dois aspectos importantes, falta nós falarmos do terceiro, que é o... Sono. O sono, moçada, é muito importante. Então, os três aspectos, eles têm que estar muito bem alinhados. Treino, alimentação e sono. Sono, o que você precisa? Você precisa de pelo menos oito horas de sono por noite. Pelo menos. O atleta tem que dormir ali, conseguir nove, dez, até onze. Cara, maravilha. Então, o atleta tem que saber cuidar da sua ferramenta de trabalho, que é o seu corpo. Se você não cuida bem dela, ela não vai render bem. É a sua ferramenta de trabalho. Então, descansa bem, dorme bem. Dormir de noite, não é para dormir de dia, o que acontece muito. O cara vai dormir, ah, dorme de madrugada, mas aí acorda meio dia. Quando você dorme no horário adequado, que é de noite, você tem liberação de hormônios que vão fazer com que você cresça, que você ganhe massa muscular, que é o hormônio do crescimento. Você já ouviu falar do GH? A maior secreção desse hormônio acontece à noite. Então, você tem que dormir de noite. Murilo, hoje nós vemos um problema aí, cara, na nossa sociedade, que é o uso do celular. Celular, isso aí. O que você sugere aí para essa moçada para que consiga se livrar desse problema e dormir melhor? Cara, eu acho que nessa parte, os pais, eu acho que tem que ter uma intervenção nesse momento, sabe? Ah, não, você não vai mexer no celular a partir de tal hora. Para quê? Porque o celular é comprovado, tira o sono, né? Tira o sono. A luz azul que o celular emite, ela acaba prejudicando o seu sono. Então, para os pais aí que tem atletas mais novos, filhas mais novos, proíbe ou dá uma limitação para o seu filho. Se você quer que ele seja uma revelação, um profissional, faça isso. Vai ser para o bem dele, tá? Eu acho que é isso, né, Alion? É isso. Então, moçada, são três aspectos, são simples, mas é na simplicidade que está o segredo do teu sucesso para você ganhar massa muscular, para você realmente conseguir evoluir. Se você conseguir alinhar esses três aspectos, na forma que a gente te disse aqui, se você fazer isso aí durante seis meses, eu tenho certeza que o teu corpo daqui seis meses vai estar totalmente diferente do que como ele está hoje. Então, alinha esses três aspectos aí, eu tenho certeza que você vai conseguir ganhar massa muscular, fechou? Então é isso, moçada. Não se esquece, se inscreva aqui no canal para você receber mais conteúdo, se você quer continuar evoluindo no mundo do futebol, quer fazer parte da geração do X, é para isso que a gente está aqui, o nosso maior objetivo é impactar em toda essa geração para que nós conseguimos o sonho do X. Então, se você quer fazer parte, vem junto com a gente, se inscreve aqui para receber mais vídeos. Valeu, moçada. Valeu, cara. E aí E aí E aí E aí E aí